Viva! Neste vídeo vamos aprender a fazer esta imagem utilizando o LaTeX e o TIXI em pouquíssimas linhas. Aqui no TechStudio estamos a usar a classe Standalone para gerar um documento que é mais ou menos do tamanho da imagem que eu vou criar. Depois os Packages TIXI, TKZ Euclid, os Objetos TKZ já chamados aqui com a instrução Barra Use TKZ Objects e depois entre chavetas o All. Também já comecei o documento, um Begin Document, End Document e o Begin TIXI Picture e o respectivo End TIXI Picture. Vamos começar a trabalhar aqui e antes de começar vou só explicar qual é a ideia que eu tenho por trás da construção. Primeiro, vou aproveitar o facto de a imagem ser composta por triângulos equiláteros. Os triângulos equiláteros têm a particularidade de eu conseguir passar de um vértice para o outro fazendo uma rotação de 120 graus. Por isso vai ser fácil saber onde é que está cada um dos pontos. Portanto, este ponto aqui, este vértice vai ter um raio que eu não sei de quanto, vou definir um raio qualquer, mas também depois sei que o ângulo é de 90 graus. Para este segundo vou ter que fazer o mesmo raio, mas agora o ângulo vai ter de ser de 90 mais 120. 210 e o terceiro vai ter 330 graus de ângulo com o mesmo raio. Vou passar para aqui, vou começar a fazer essa definição. barra TKZ, def, point e depois, aqui, vou colocar o quê? Eu posso fazer a definição dos três pontos, mas como eu vou querer fazer a definição dos três pontos várias vezes, uma vez que os triângulos equiláteros vão ficando uns dentro dos outros, vou aproveitar o facto de saber quais são os ângulos e fazer um for each, em vez de dizer pura e simplesmente três vezes o def point. Vamos colocar aqui um for each e a seguir com uma variável i que vai estar nesse conjunto composto pelos pontos ou pelos valores 90, a seguir 210 e a seguir 330 e quando faço isto tenho que abrir aqui chavetas, colocar o def point dentro dessa chaveta para depois a repetição ser o código que está aqui no meio. Como já tinha dito, vamos introduzir a barra i para os graus do meu ponto que está definido à custa de coordenadas polares e aqui um raio pode ser de 2. A frente, vamos fazer a distinção entre os pontos, colocar A underscore barra i, o que vai gerar um A90, A210, A330. Fora, podemos já fazer o desenho deste triângulo com um TKZ Draw Polygon e esse polígono vai ter os pontos A underscore 90, A underscore 210 e A underscore 330. Fazemos a compilação, já está aqui o triângulo. O próximo passo está relacionado com a divisão interior deste triângulo. E agora o que eu vou querer é diminuir ao raio, fazer uma diminuição para metade de cada vez que crio um triângulo novo, por isso, na realidade, o que eu tenho é uma divisão deste raio por 2 elevado a uma variável que vai aumentando, vai ser 0, depois 1 e por aí sucessivamente com valores inteiros. Vou colocar aqui um barra j, para ser essa variável e fora, aqui por cima, um for each que vai envolver tudo isto. Vou colocar um for each com essa variável j e esse vai estar in, sem barra. E cá dentro vamos ter o 0 primeiro, para gerar o primeiro raio, que é só 2, depois 1, vírgula, reticências e vamos fazer até 5. Pode ser isso. Já sabemos que temos que envolver todo este código que está aqui até ao draw, numa chaveta, ou entre chavetas. Já está aqui e ao fazer esta compilação, o que nós vamos criar é isto. Ora, o que é que falta? Falta fazer a rotação deste triângulo, uma rotação que terá de ser de 60 graus, por cada um destes triângulos. Ou seja, o segundo triângulo desenhado vai rodar 60 graus, o terceiro terá de rodar 120 e por aí adiante, sempre em múltiplos de 60. E eu consigo fazer isso, se aqui dentro, logo a seguir à chaveta do for each do j, colocar um begin scope. Este begin scope só vai fechar aqui, depois do tkz draw polygon, barra end scope. E o scope, o que faz é uma transformação sobre todo o código que está nesse ambiente. E essa transformação que eu quero que faça é um rotate. E esse rotate vai ser de 60 graus, mas não é apenas 60 graus, vai ser 60 graus vezes o j, vezes barra j. E agora, o primeiro não roda, porque é 60 vezes 0, mas depois vai rodar 60, 120 e por aí adiante. Fazer a compilação e já temos o que queremos. Se quisermos fazer mais triângulos, em vez de pôr aqui até 5, podemos pôr até 10. E ele vai fazendo cada vez mais triângulos, mais triângulos, até 10. Parece-me que é demais, vamos colocar apenas 7. Talvez seja o máximo que conseguimos distinguir. Mesmo assim, ainda é demais. Com 6. O que é que podemos fazer para melhorar a imagem? Podemos arredondar estes vértices, para não termos as saídas do vértice do triângulo mais pequeno no lado do triângulo que o antecede. E isso faz-se aqui em opção no Draw Polygon. Vamos arredondar os cantos. Vamos acrescentar Rounded Corners. E colocar um valor bastante pequeno, para não fazermos quase círculos. 1.1 ponto. Já serve para não se ver aquelas pontinhas aqui. A seguir, também podemos diminuir talvez a linha, em vez de ser esta. Colocar um Thin. E para além disso, aqui em cima, no Standalone, no Document Class, colocar em opção que estamos a trabalhar com o código TIC-Z e que queremos uma fronteira entre o documento, as margens do documento e o desenho em si, de border igual a 2 pontos. E pode ficar assim. Espero que tenham gostado. Se for o caso, não se esqueçam de deixar o Thumbs Up. Se tiverem alguma sugestão, algum comentário ou alguma pergunta a fazer, usem a caixinha aí em baixo. Muito obrigado por assistirem. Até ao próximo.